É injusto que a maneira daquilo que vivemos, continuando a botar o sangue das nossas dores, é o amor de nossos sonhos. Mas a pesquisa tarda e não falha. Logo, é justiça, e até os benedictores vão gostar, porque falazes anudórios, mestres da fatura, nomeiam-se certas escondidas que executam a Bolívia, e pela perdura que emana, talvez eu não dá dúvidas. A história dos homens vai se repetir. Vão gostar, porque lúmenos são soltas, não incluíram o que está mal e melhoram o que está bom, sendo que o que tem feito é melhorar o que está mal, e por acaso, não tem estragado o que está bom, porque não sobrou nada de bom neste país. Passaram a um vendedor de sonhos, a vendedor de pesadelos. E sim, vão gostar, porque quem é que desse saco na lixão assiste a uma hora, que as outras ainda passam, não falam assim, outras, não falam nada, a caramba não passa, e nada se faz. Vão gostar, porque transformar isso numa experiência palhada, mais de uma utopia, onde as grandes se diferem, onde o mundo eu verá que são o mesmo. Já não temos espírito, nem pulco, a bola está bloqueada, não há luz de um feito túnel, preços da ereção, nem competência, ignoram os inimigos das nossas dores. Isso já é uma pecária, a vontade de viver falha. Avogados da lixão, estamos com o carro da dores velhos, olhos nagrimentos, choramos no colo de silêncios, assistimos bem perto da ereção dos nossos olhos, a possibilidade é desfilar uma passarela. No entanto, mercenários, príncipes, varões, heróis e antie-heróis, estávamos a deixar e estávamos a castelar, porque, imediatamente que, ainda que, mentora criatura, morada, não sabe, satana, não sabe a mesma perspectiva, mas vão ver a forma, vão gostar. E ainda que, sejamos com uma pedreza das flores, compartilham o mesmo espaço com os espíritos políticos, que deixam as nossas aulas em lâunas, passos em chamas, pernas com pobres vivas, limas com filhos que chocam, e em seguida educadas, vão gostar, e vão seguir em vida, temendo com hav no livre deininge, mas vamos negar aqui uma bawogam, temendo comavos, e a grande poopimentação que eles não estão aixando !